Beleza pessoal, estou mostrando aqui para vocês, eu já tinha mostrado esse conjunto de dados aqui uma vez no Kickstarter, eu tinha achado muito legal, não lembro nem se foi Kickstarter ou se foi numa notícia, que era um conjunto baseado em fantasia medieval, e um amigo foi para os Estados Unidos e trouxe, ele emprestou para eu mostrar para vocês, olha que legal os dados, assim, no geral ele achou que não era muito funcional os dados mas eles são bonitos mesmo assim, o D4, não sei se vocês conseguem perceber aqui, ele parece uma adaga vamos tentar jogar para ver, vamos ver aí, caiu no número 1, esse aqui não deu problema não, 4, vou deixar de lado vamos pegar outro aqui, a espada é um D6, também acho que não vai ter muito problema não, só que ela rola muito deu 5, ela rola muito, uma coisa que eu acho que não funciona, isso aqui é dentro de torre de dados, acho que vai enroscar deixa eu ver, ele trouxe um outro conjunto, tem mais um D4 aqui, caiu 1 de novo, vou ir colocando aqui para a gente ver vamos ver o D6 aqui do outro conjunto, está aqui, nossa, esse aqui não é não, isso aqui acho que é um D8 é um frasco de garrafa, que é um D8, vamos ver, vou girar aqui para a gente ver olha lá, caiu 1, esses dadinhos estão com macumba, só caiu 1, vamos ver, o que foi o número que caiu? 0, será que isso aqui é um D10? vamos ver, 9, ah, isso aqui é um D10, isso aqui não é um D8, deixa eu ver isso aqui, isso aqui é outra garrafinha, parece esse aqui não, também vai até 0, 9, essa garrafinha também é D10, caiu no 9, vamos por aqui para baixo deixa eu ver um outro aqui, esse aqui é um D6, esse aqui é esquisito, parece um rolo de pergaminho e os números são alternados vamos rolar para ver, olha lá, caiu no 8, é D8, é ruim, você vai ter que decorar, vamos ver, esse é um D8 esse aqui é D6, com certeza, parece uma clava, parece, não sei se é, vamos ver, vamos ver, 4, esse aqui é tipo uma clava este aqui é D8, esse aqui que parece uma massa na verdade, parece mais uma massa, vamos ver, caiu no 3 vamos ver o que mais que tem aqui, tem outra garrafinha dessa que é um D10 esse aqui caiu no 9, é ruim, tem uns desses aqui que são horríveis de ver, deixa eu ver esse aqui isso aqui tem uma garrafinha, é igual esse aqui, olha, que eu já tinha mostrado, acho que é para fazer um D100 aí tem um D20 aqui, que na verdade tem o formato de um D20 mesmo, só que ele é mais uma bola em volta e tem um, as quinas são salientes, eu não sei o que é que isso aqui representa não deu 10, mas é realmente um D20 isso aqui isso aqui, sei lá o que que é também, pode ser uma massa, alguma coisa assim e, deixa eu ver, acho que é D12, vamos ver, rolou, caiu no 2 ruim de ver também, não é muito bom não isso aqui deve ser um pote, sei lá, o negócio tem até um entalhe aqui e pelo que parece é um D12 também, nossa, atropelei tudo deu 10 aqui esse D20 aqui é o mais esquisito que eu já vi, esse D20 ele é dos dois lados, ele parece um peão ah, peraí, deixa eu ver uma coisa, olha que engraçado de cada lado, ele tem 10 números, que jeito que gira isso aqui o negócio tem que, acho que, girar de assim, sei lá nossa, arruin pra caramba, caiu no 18, teoricamente aqui sei lá, que coisa mais zoada é, olha, 14, mas eu estou girando desse lado daí desse lado, por exemplo não tem esses números que estão do lado de cá, o 10, o 17 eu sei lá, talvez você teria que pegar isso aqui fazer assim na mão, sei lá que lado que eu peguei deu 19, mas não é grande coisa não realmente, tem dados aqui que são muito pouco funcionais e se você enfiar isso aqui dentro de uma torre de dados vou até pegar uma torre de dados, peraí vai, sei lá, vamos ver o que vai virar vou jogar primeiro esse ponto, vou jogar um primeiro um desse aqui bom, caiu 4 vamos jogar esse aqui caiu 8, ah, está funcionando esse aqui, sei lá o que que caiu os números são tão pertos que não deu pra ver não dá pra perceber que número que é, não esse aqui parece que caiu no 7 vamos jogar 2 de uma vez agora não foi bem de uma vez mais ruim, esse aqui que parece um halteres é ruim pra caramba o D20 acho que é sossegado mas eu acredito que tem torres de dados que é mais apertado aqui, não sei se vai entrar agora vamos pegar isso aqui e vamos jogar tudo vamos ver, hein teve um que caiu até por fora que jeito que conta isso aqui dá uma olhada aqui pra você ver que jeito que conta essa porcaria ali dentro é bonito mesmo serve muito bem como enfeite alguns desses dados até dá pra você jogar são funcionais principalmente esses aqui tipo a Daga, o D20 esse outro aqui, ó tem uns que é muito, muito apertadinho muito perto um do outro isso aqui é muito pouco funcional também mas é isso aí, é uma curiosidade dados diferentes são bonitos mesmo muito bonitos então é isso aí é um agradecimento pro amigo meu Tales que emprestou esses dados abraço pra todo mundo